Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com O nosso site é especializado no ensino fundamental, ensino fundamental completo. A parte de aritmética e a parte de almas estão completíssimas. Álgebra e aritmética, completíssima. Exercícios propostos, muitos exercícios resolvidos, o importante, a teoria é completíssima. E um detalhe interessante, nosso site é totalmente gratuito. São mais de 200 páginas gratuitamente para que você possa estudar, pesquisar, o que você quiser e o tempo que você necessitar. Então você que está se preparando para o Enem, para vestibular, que está tentando uma escola técnica ou uma escola militar que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, gente, a dica está dada. Não deixe de visitar o nosso site gratuito, 0800, o nosso matematicamuitofácil.com Eu garanto a vocês que vai valer a pena. Retornando com nossas resoluções de questões de concurso, estamos fazendo Escola de Aprendices Marinheiros. Mais uma questão aplicada no ano de 2010 e diz assim a questão. Suponha que uma pessoa corra uma esteira 4.500 metros em 900 minutos. Sabendo que a velocidade é a razão do espaço pelo tempo percorrido, determina a velocidade desenvolvida por essa pessoa, supondo que essa velocidade seja constante. Olha lá, eu tenho aqui 5 itens, vamos descobrir qual deles será o verdadeiro. Gente, olha só, gente, quem é o espaço? Vamos começar a ver o espaço e entender o seguinte, olha só. O espaço, 4.500 metros, está dado em metros. E o tempo está dado em minutos. E o que ele está querendo saber de nós é a velocidade em quilômetros por hora. Olha lá, os 5 itens aparecem em quilômetros por hora. Então, a nossa providência é essa. Vamos começar a mexer no espaço, transformando metros para quilômetros. Vamos fazer aos pouquinhos, olha só. 4.500 metros, lembra que a vírgula está nesse ponto, logo depois desse segundo zero, não é isso? Eu vou voltar uma casa, e claro, não será mais metro, já teremos o quê? Decâmetro, 450 decâmetros. Agora a vírgula está logo depois desse zero, eu vou voltar mais uma casa, vai ficar 45. Só que agora eu voltei uma casa, já não é mais decâmetro, é 45 hectômetros. Vamos voltar mais uma para chegar no quilômetro? Olha, se eu voltar mais uma vírgula está aqui, a vírgula vai ficar entre os dois, entre 4 e o 5, 4,5 quilômetros. Já resolvi o meu problema de tempo, ou melhor, desculpa, de espaço, né? Vamos resolver agora o tempo. Gente, eu tenho aqui 900 minutos, eu quero passar isso para a hora. Como é que eu faço para passar de minutos para a hora? É só dividir por 60, correto, gente? Então, vou fazer isso, 900 minutos dividido por 60, vou encontrar o resultado em horas. Isso dá exatamente 15 horas. E agora estou apto, estou em condições de achar a velocidade. A velocidade é a razão entre o espaço e o tempo. O espaço, eu acabei de calcular, 4,5 quilômetros. O tempo, eu acabei de calcular, 15 horas. Gente, para trabalhar com o número desse não vai ser chato. Olha o que eu vou fazer. Vou multiplicar ambos por 10, para ficar assim, 45 sobre 150. Ficou bonitinho, né? Claro que já estamos em quilômetros por hora. E agora, vou dividir ambos por 15, posso? Fica simples, né? 45 por 5 dá 3, 150 por, desculpa, 45 por 15 dá 3, 150 por 15 dá 10. Então, eu tenho 3 décimos de quilômetros por hora. 3 décimos, gente. Eu olho lá, não, não tem 3 décimos, está em número decimal. 3 dividido por 10, a gente sabe que isso é 0,3 quilômetros por hora. Olha onde está. Letra E. O último item. 0,3 quilômetros por hora. Essa é a nossa resposta correta para essa questão bastante simples, aplicada pela Escola de Aprendizes Marinheiros, do ano de 2010. Perfeito? Então, gente, mais uma questão resolvida. Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção dos amigos, né? E fico o convite para que os amigos se inscrevam em nosso canal Dailymotion, nosso canal matemática muito fácil dentro do portal Dailymotion. Se inscreve Dailymotion, perfeito? Se alguém quiser procurar, não é isso? E no nosso, esse nosso canal, né? Nós temos mais de 1.500 e poucas, tantas aulas, 1.520 e poucas aulas, perfeito? Quer dizer, nesse momento, hoje, eu estou falando agora em agosto de 2014. Se você, nós estivermos em novembro, teremos muito mais vídeo-aulas. É importante porque você está inscrito, né? Que você aí fica sempre, sempre sendo comunicado das atualizações que nós fazemos. Nós estamos postando sempre novas vídeo-aulas. Uma média de 3 a 4 vídeo-aulas por dia. Perfeito? Então, gente, não deixa de se inscrever em nosso canal, vale a pena. E também gostaria de convidar um amigo para conhecer o nosso site, o nosso portal, matematicamuitofácil.com, perfeito? É um site especializado, é um portal, né? É um portal especializado no ensino fundamental. São mais de 320 páginas, é por isso que eu coloco como um portal. É muita página, é muito conteúdo focado no ensino fundamental, perfeito? Então, se você tiver alguma dificuldade em algum conteúdo do ensino fundamental, gente, não deixa de passar no nosso site, não. Eu garanto que você vai encontrar apoio realmente lá. É muito conteúdo. E tem um detalhe fundamental. Tanto as nossas vídeo-aulas, quanto o nosso site, o matematicamuitofácil.com, é totalmente gratuito. E eu falo isso, gente, sabe? Com sinceridade, é mesmo. Não é brincadeirinha, não. Não é pegadinha, você chegar lá, fazer cadastro, senha, loginha, tem que pagar. Não, aqui não pode, aqui era restrito, aqui você não pagou, você vai, vai, vai. Tem isso não, gente. O nosso site, ele é totalmente gratuito, tá bom? São mais de 320 páginas, teoria completa, exercícios resolvidos, exercícios propostos, tá bom? Do ensino fundamental, perfeito, gente? Então, gente, totalmente gratuito, né, gente? Então, não tem como fugir disso. Então, se você está com dúvida em aritmética, em áudio, geometria ou análise do ensino fundamental, gente, passa no nosso site e eu garanto que nós podemos lhe ajudar. Perfeito, gente? É isso aí, obrigado. Até a nossa próxima vídeo-aula.